Olá, o nosso Viva Bem está começando e o nosso tema de hoje interessa a você, tenho certeza disso. O nosso assunto é sobre hobby na terceira idade. É, hobby é uma atividade de entretenimento que o indivíduo desenvolve sozinho ou em grupo. O nosso convidado de hoje é o psicólogo e terapeuta, o Gaio Fontela, é também especialista em psicanálise. Mas hoje, antes de eu conversar com o Gaio, nós vamos conhecer a história da vida de uma professora de patchwork com o repórter Tiago Borges. Vamos lá, Tiago? Olá, Isabel, tudo bem? Eu estou aqui no Estúdio Q para conhecer a história da Dona Alice, de 83 anos, e de como o patchwork mudou a sua vida e se tornou um hobby na terceira idade. Desde menina, já gostava de bordado e trabalhos manuais. E com o tempo, não é daí, com casamento, filhos, tudo, então a gente, eu me dediquei mais a essa parte, não é, de trabalhos manuais. Mas isso já vem da minha mãe. A minha mãe já foi costureira, também bordava e vou indo. E para poder ajudar em casa, meu marido, tudo, eu comecei a bordar umas etiquetinhas para gravata, então botava o nomezinho da pessoa, então ia aquela etiqueta atrás da gravata. Comecei assim, ganhava meu dinheirinho e ali foi indo, foi indo até que eu fui fazer um curso de bordado e pedraria. Era apenas o começo da carreira da Dona Alice com o bordado, trajetória que iria até aos 70 anos, quando descobriu no patchwork uma alegria na sua vida. Eu resolvi parar de bordar vestido de festa, não queria mais compromisso assim com vestido de festa, com debutante, com noivo, porque é tudo muito estressante. Aí eu fui numa feira de artesanato em Gramado e lá eu olhei os trabalhos todos, tudo muito bonito e vi um trabalho lá, eu achei tão lindo. E comecei a fazer então o básico do patchwork. E depois eu fui me encantando com as paisagens. E dali então eu fui fazendo, já tenho quatro trabalhos que eu expus lá na feira de artesanato de Gramado, os quatro trabalhos foram premiados. Dona Alice dedica seu tempo ensinando tudo o que sabe sobre patchwork para novas alunas interessadas pela atividade. Ângela é uma dessas alunas que tem conhecimento em artes, desde pequena. Eu já comecei em artes bem nova, desde nove anos de idade. Comecei a pintura de tecido, depois foi telas e depois o patchwork começou há mais ou menos uns dois anos atrás. O patchwork também pode ser um gesto de carinho, uma tradição que passa de mãe para filha. Um presente feito pelas mãos da gente tem muito mais valor do que você ir ali na esquina e comprar, não é? Um presentinho, uma lembrancinha. Então, qualquer coisa que você faça com as tuas mãos ali, faz um chaveirinho, um chaveiro com uma florzinha de fuchico, não é? Aquilo ali é um presente que não tem valor, não é? Então, eu patchwork também, essas colchas muito lindas, tudo, é uma coisa que passa de mãe para filha. Pois é, a gente olhando esse trabalho, a gente também se encanta, dona Alice. É um trabalho de arte, ultrapassou o artesanato, né? Virou um trabalho artístico, esse trabalho dela. Gaio, um grande prazer te ter mais uma vez no programa. O pessoal pediu, tu voltaste. Pois então, é sempre uma alegria, né? Que coisa boa, né? E quando a Rochelle me ligou para me dar esta pauta, foi extremamente instigante, né? Quando a produção entrou em contato, porque eu fiquei pensando, tá, como é que a gente vai se posicionar do lugar que eu falo hoje com o trabalho, que é o referencial psicanalítico. Bom, acho que a nossa entrevistada, né, da matéria, ela ilustra exatamente algo que é muito caro para nós na psicanálise, que é o desejo. Exatamente. Como tu bem sabe, né? Que não tem idade, graças a Deus. Não tem idade, né? O Freud, lá no seu projeto para uma psicologia científica, falava que das necessidades da vida o nosso aparelho está preparado, mas o desejo é de uma outra ordem. E o hobby diz de desejo, né? E de um desejo, no caso dela, que já vem desde a infância, né? E que aí se desloca, se profissionaliza. A mãe como exemplo. A mãe, o modelo, né, materno, olha, ela se reconhece como um sujeito na sua origem, né, na sua criatividade e se torna uma mestra, né? Exatamente. Então, olha que percurso a partir de um hobby, né? Claro. Então, interessante que, como seria bacana, né, Isabel, vamos falar um pouco de utopia, que é o que a gente pode falar, né? Claro. Se todo trabalho pudesse ser hobby, né, o trabalho não seria embrutecedor. Claro. Bom, esse é um momento em que as pessoas, não todas, infelizmente, podem pensar, bom, o que eu nunca consegui fazer? Exato. E agora eu posso. Nessa faixa etária, nessa idade. É fantástico, e as transformações são observáveis, né? E como a terceira idade é um momento de libertação e de liberação de coisas que ficaram contidas. Que também a gente tem que aproveitar isso, né, Gai? Tem que aproveitar isso, isso que ficou recalcado, né? Claro. Esse desejo que ficou lá represado. Claro. E quando tu falas assim, ó, que coisa boa se o trabalho pudesse ser sempre um prazer. O trabalho foi feito pra isso, né? A gente tem aquela obrigação, mas tem que buscar aquele lado bom que o trabalho traz, porque quem está sem trabalho sabe o quanto o desejo de ter um trabalho está pulsando. Bom, essa é uma boa questão, uma boa pergunta pra se ter em análise, né? O que eu não fiz ao longo da minha vida e que eu gostaria de fazer? Por que eu não fiz? Que caminhos me levaram a não fazer, né? Então, a partir do hobby, muitas coisas podem se transformar. Eu tenho um pequeno recorte clínico, falaremos sem detalhes, por uma questão ética, de uma paciente também, né, na terceira idade, que ao fazer o trabalho terapêutico, ela começou a melhorar da sua artrite, né? Remotoide, muito nas mãos. E olha que interessante, ela começou a fazer também artesanato e a partir daí ela começou a fazer um trabalho voluntário e se transformou numa oficineira, num lugar, numa instituição. Então, que caminhos, né? A partir de um hobby, tu pode chegar, né? Trilhar, né? Mas me chama a atenção que a dona Alice disse assim, eu fui a Gramado e vi na feira de artesanato aquele trabalho, me instigou de quem era, eu fui atrás de quem fez. Vamos falar um pouquinho desse caminho, dessa disponibilidade para redescobrir um novo mundo. Pois, eu acho que é justamente isso. Ela está tomada pelo seu desejo, ela faz um percurso, né? Ela quer novos contatos, quer um aprimoramento, né? Então, ela não ficou parada, ela foi à luta, buscar novas referências, novas técnicas, né? Tudo a partir de, bom, este meu hobby diz de mim, diz da minha família, do meu desejo e eu não vou abrir mão dele. Claro, e ela disse, quando chegou aos 70, ela disse, não quero bordar mais, mas não vou ficar parada, vou fazer outra coisa. Claro. Isso é mais feminino ou o masculino também busca nessa faixa etária um hobby? Vamos fazer esse paralelo de gênero? Acho que é bem interessante a gente pensar na questão de gênero, né? E até dar uma ressignificada, porque a gente sabe que a linguagem, quando a gente pensa nesse significante terceira idade, a linguagem não dá conta a mais, né, Isabel? Ah, perfeito, exatamente. Porque se a gente pensar pelo corpo, não necessariamente, né? Tem pessoas que estão extremamente inteiras, né, conservadas, bem cuidadas. 80, 90, 100. Claro, e tem ao contrário, tem pessoas que, né, que espiritualmente, psicologicamente estão envelhecidas, por quê? Porque pararam. Essa reportagem mostra o movimento, porque vida é movimento, né? Vida é ação. Então, bom, hoje a gente não tem mais, há um bom tempo, aquele parâmetro do idoso que ficava lá cuidando só dos netos ou fazendo bordadinho em casa, ou o homem, né, que ficava lá nos joguinhos na rua da praia. Então, bom, acho que é uma questão, sim, para o masculino se pensar qual é o meu hobby, né? O que que eu vou fazer? O que que é? Eu não vou me aposentar para a vida. Eu me aposentei de uma função, de um trabalho, né, de um emprego, melhor dizendo, mas trabalhar, deve continuar trabalhando, se aposentou de um emprego, de um ofício, né, mas pode buscar. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos, que nós estamos só na metade do programa. Estamos de volta com o nosso Viva Bem, e você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail, vivabem.tv.com.br. Mas, é claro, pode nos encontrar também lá no facebook.com.br, programa Viva Bem. A gente espera você, né? Continuamos aqui a nossa conversa sobre hobby na terceira idade com o psicólogo Gaio Fontella, também especialista em psicanálise. E a gente viu a matéria, a gente conversou todo esse primeiro bloco do programa, né, Gaio, sobre a importância deste movimento. movimento, e não tem coisa mais verdadeira do que tu falaste aí, a vida é movimento. Se ela parar, o nosso corpo foi feito para estar em movimento, é uma máquina que se não se movimenta, enferruja, dizia minha avó. Pulsional, né, emoção, né? Exatamente, né? E a gente vendo, a matéria que a gente viu no primeiro bloco, né, com a dona Alice, já nos mostra claramente que, para isso, não tem idade. Não tem idade, né? E a gente falava no final do primeiro bloco sobre a questão masculino-feminino, né, a questão de gênero. Para os homens, esse movimento é mais difícil. Acho que a gente observa que sim, né, mas isso também pode mudar. Porque através desse laço social até com o feminino, as coisas podem mudar, sim. Por que um homem não pode fazer algo de um artesanato, de uma coisa que tradicionalmente foi do campo do feminino? Pode fazer junto com a sua companheira, ajudando, criando, né? Por que não? Não é só a viagem, a leitura ou os joguinhos lá na rua da praia com seus amigos, nada contra isso. Claro. Mas que esse movimento de criação, a partir do hobby, faça função para esse sujeito, né? Que ele possa se perceber como atuante, como vivo, né? Porque é isso que o desejo faz, né? Que a gente siga adiante na vida. E quando tem esse movimento, isso é melhor para o equilíbrio emocional? Bom, é melhor em todos os níveis, né? No ponto neuropsicológico é maravilhoso, o cérebro adora desafios, não é? Então, e às vezes até retomar coisas que a gente há muito tempo não fazia. Eu particularmente agora, eu tive a oportunidade com o meu filho, com a minha nora, de fazer uma coisa que há muito tempo eu não fazia, Isabel. Fazer uma pescaria lá na plataforma de Tramandaí. Ah, que ótimo. Foi fantástico, foi maravilhoso. E eu estava com ele, com a minha nora e com uma senhora da terceira idade, a avó dela. E nós ficamos numa alegria, numa felicidade, porque o lugar, assim, da plataforma, a gente viveu um pôr do sol maravilhoso, né? E estar ali, né? Claro. Preparando para depois fazer aquele peixe que foi pescado por nós, né? Essa singularidade das coisas é muito bacana. Como na matéria ela disse, né? Isso é um hobby. Aquilo que a gente faz e dá tem um valor muito maior, né? Claro. E esse hobby pescaria é mais masculino, claro. Tem mulheres que pescam, mas é muito mais masculino. Vamos fazer a torção também. As mulheres também podem fazer as coisas que tradicionalmente são masculinas, né? Claro, claro. E para essa faixa etária, vamos pontuar isso, né, Gaia? E a gente vê, assim, a população idosa está aumentando significativamente, nós sabemos pelas estatísticas, né? Quer dizer, em 2025 nós vamos ser o sexto país no mundo em velhos. O Rio Grande do Sul já é, assim, quase que o primeiro nível nacional em idosos, né? Claro. Quer dizer, esses idosos, eles precisam estar em movimento. Claro que a sociedade ainda está tentando se preparar para inserir esses velhos todos, esse número de idosos na sociedade, né? A pirâmide desinverte, nasce menos crianças e morre menos na faixa etária que se morria antes, 60, 70. Diz assim, um velho de 70. Agora a gente diz assim, só estou chegando aos 70. Claro. Tu está tocando num assunto, Isabel, que eu acho que enriquece o que a gente está falando aqui, porque nos demanda pensar políticas públicas para a terceira idade. Exato. Aí eu fiquei pensando assim, como isso já está acontecendo bem legal aqui no Uruguai, né? Onde o idoso está recolocado no mercado de trabalho. E aí eu acho que isso alavanca novamente aquilo que a gente há pouco estava falando. Que o idoso possa, então, eleger algo que seja prazeroso. Que a sua atividade seja um hobby. Claro. Que dê sustentação como sujeito, como cidadão, com prazer, com alegria. Agora, uma outra questão que eu acho que é importante, que a gente contrapõe aqui, é assim, ó. O quanto, em nome do hobby, algumas armadilhas podem acontecer. Ah, eu vou falar disso. Precisamos falar disso também, né? Quando começou como hobby, se tornou um estresse porque eu tenho a obrigação de fazer aquilo. Ou algo de uma compulsão. Ah, ó. Tipo assim, ó. Ah, eu adoro um joguinho. Aí eu vou lá e me enfio num cassino e começo. Aí não tem mais hora. Não tem mais hora. Bom, mas também tu chegar e falar que é errado, que é compulsivo. Isso também não é o que resolve. Se resolver, seria muito simples, né? Então, aí eu penso que a lógica da redução de danos também pode ser aproveitada pra essa questão. Quando alguém na família percebe, procure ir junto com a pessoa, sem essa censura, sem essa crítica. Tá bom, vamos eleger assim, ó. O que que tu gastaria hoje como diversão? Bom, que tu gaste isso nas tuas maquininhas. Mas não vamos fazer só isso. Um cassino, por exemplo, o Conrad é um lugar tão bonito pra se passear lá dentro, lá em Punta, né, Isabel? Que tu possa também, em seguida, vir um show, né? Então, que tu possa reduzir esse dano, né, entre aspas, quando se torna uma compulsão. Sim, mas que foi chamado de hobby no início. Que foi chamado de hobby, e a gente pode pensar isso em outras escolhas, por exemplo, bom, meu hobby é cozinhar. Bom, mas aí eu vou cozinhar e não vou parar de comer, de provar, né? Então, acho que esse outro lado que o hobby pode levar, ele é um trabalho que demanda escuta clínica, atenta, demanda atenção e apoio familiar dos pares. Uma outra questão que eu estava conversando com a minha mestra Liliane Framey, é assim, o quanto também, em nome do hobby, uma outra armadilha pode se montar, que é assim, ó, eu monto um gueto, né? Perfeito. Vários idosos começam a se reunir pra produzir alguma coisa. Que bom! Mas por que tem que ser só idosos? Por que não pode ter filhos, amigos, né? Hoje, isso é um desafio, acho que a juventude também, aí a gente tem que dar aquele puxão de orelha, que o jovem possa olhar pra esse idoso como alguém que tem saber, né? Claro. Que tem saber, que tem humor, que tem histórias pra contar. Como em outras culturas. Aprender hobbies, incluí-lo nos seus hobbies, né? Seja ele de um joguinho na internet ou de qualquer coisa, nas viagens, né? Nos convívio familiares em geral, que possa, que não seja sempre por esse caminho, que o hobby na terceira idade seja circunscrito apenas a um gueto de idosos. Claro. Sim, mas não só. Claro. O que a gente viu na matéria que a gente passou pra vocês, da dona Alice, a gente viu claramente que o hobby se transformou numa profissão. Ela é professora agora. Claro, ela é uma mestra. Ela é uma mestra. Mas isso equilibrado com outras atividades que ela faça na vida. Que é disso que a gente tá falando. Que ela não só viva pra um outro emprego. Não, aí é um bom exemplo do que a gente tava falando, porque ali tu vê, ela tem pessoas de outras idades, né? De outras idades, exatamente. Porque através do seu hobby e da sua maestria nisso, ela vai ter outras companhias. Esse laço social é fantástico, né? É muito bacana isso. E pro equilíbrio nessa faixa de maria é fundamental. Produz uma subjetividade de outra que não é aquela que aponta pra uma coisa da morte, do fim, da finitude, mas de um convívio, né? De vida, de criação, de uma singularidade na escolha do hobby, né? Ah, isso é fundamental. Ela ali marca o seu lugar na sua escolha da cor, da técnica, né? Dessa coisa da família, da herança familiar. Ela tá falando da história dela quando ela fala do que ela faz, né? Claro, mas eu adorei quando ela disse assim, aí assim, trabalhei e fiz o meu trabalho, trabalhei a minha criatividade. Quer dizer, buscar também não só na técnica, não só na reprodução de trabalhos que outros já fizeram, mas de buscar a sua marca pessoal, né? Claro. O hobby não pode ser uma linha de montagem, né? Fordista, Taylorista, porque senão cai num alienamento, né? Claro, perfeito. Que ele seja algo de uma produção, de uma criatividade. Agora, que importância ter... Vamos puxar um pouco da brasa pra clínica? Vamos lá, claro. É importante que a gente pense que o idoso precisa fazer a sua narrativa, né? Dizer o que ele não fez, o que ele gostaria de fazer, de que forma ele tá lidando com esse seu hobby, né? Então, acho que tem que falar disso. Ou se ele só pensa em fazer algo, mas a gente... É a fala que a gente mais ouve, né, Gaio? Assim, eu gostaria de fazer o que eu não fiz. Sim, mas o que tu gostarias de fazer? Ah, eu não sei ainda. Tudo o que eu não fiz. Bom, essa é uma questão clínica. Exatamente. Tudo o que eu não fiz é muito grande, né? Então, a busca de um terapeuta nessa faixa etária também tá se consolidando, né? Porque anteriormente não tinha isso de pessoas de mais idade, né? Claro, porque aí tem uma série de conflitos emocionais que estão associados, questões até neuróticas, obsessivas de uma pessoa que foi muito culposa ao longo da sua vida, só fez aquilo pra pagar uma dívida, né? E até a aceitação da própria idade, né? Aceitação da velhice. Sim. Buscão, buscão terapeuta. Mas com criatividade. Claro, buscão terapeuta pra conversar. Parar com essa história, ah, eu não tenho tempo mais pra isso. Temos tempo sim, né? Claro. Pra ter qualidade de vida, pra narrar nossa história, né? Fazer essa ficção pessoal, né? É, e a gente vê assim, que um hobby que trabalha com um grupo também é muito bom. Claro, com certeza. Essa troca no grupo. É, esse lá... É instigante, um cutuca o outro no bom sentido, né? Claro, claro. Porque uma coisa que os idosos se queixam é assim, eu perdi o meu ritmo. Não, não perdeu o teu ritmo, né? Que nem eu costumo dizer. Agora estás num outro ritmo. Num outro ritmo, que haja uma adequação, né? E essa adequação é difícil às vezes, né, Gai? É difícil, tem uma resistência, né? A gente se acostuma a lidar com as coisas de uma forma repetitiva, né? E fazer a mudança é um desafio pra todos nós, em qualquer idade, né? Agora, quando tu chegas numa idade assim, em que tu repetiu demais determinado comportamento, que tu abriu mão do teu desejo, bom, tu precisa de ajuda. Claro. Precisa de ajuda. E é possível, sim. E eu sempre digo, Isabel, e tu sabes disso, porque tu trabalha há muito tempo com a terceira idade. O idoso, quando ele decide, é fantástico, né? Ai, muito bom. Porque aquele desejo ficou tão represado, tanto tempo, que aí ele eclode como uma força vulcânica que é lindo de ver. É. E a gente é muito bem pago por isso, do ponto de vista da satisfação de ver essa transformação. Exatamente. Essa transformação, seja no teatro, seja na clínica, seja um idoso que veio trazido e, de repente, ele se redescobre que é o que ele queria estar mesmo ali, conversando e tratando de suas questões, né? Eu me lembrei do Centeias, sabe? Do meu grupo de teatro, querido, né? Esse ano faz 25 anos, velho. 25 anos, sim. Vai apresentar um espetáculo que elas apresentam há 25 anos. Elas vão voltar a apresentar. Que é hobby. É hobby. Claro. E se transformou numa profissão. Também. Gaio, a gente poderia continuar conversando mais o dobro desse tempo, no mínimo, mas não temos mais tempo. Mas tu volta. Com certeza volta. Voltarei. Vocês peçam que ele volta. Gaio, me dá tua mão esquerda, porque de mãos dadas é que a gente consegue mesmo fazer um mundo melhor, né? E que bom que nós somos privilegiados de trabalhar como um hobby, né? Isso mesmo. E viva bem, porque a gente merece. E dê as mãos quando for necessário. É tão bom. A mão dele tá quentinha, vocês nem imaginam que tá bom. Beijo a vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.